Música Manda na frente, manda pra ele, pro Carlitos Tevez Se arruma por aqui o Tevez Olha aí, cortou, tocou pra dentro GOOOOOOOL Bobô para o Corinthians 16 minutos, primeiro tempo, jogada do Tevez Colocou pra dentro da pequena área O Bobô coloca a bola na rede Depois que a bola saiu é que ele levanta, olha o Tevez Bobô de cabeça, GOOOOOOOL O Bobô do Corinthians Não adianta eu ter dois centro-avantes Se nenhum deles tem mobilidade Tem que chegar com a bola Olha o Tevez, rolou por dentro Olha o Bobô, a desviada GOOOOOOOL Do Corinthians É, nem que fala e paga na hora Bobô Deu muita sorte A bola bate na perna do zagueiro Sobe e mata o goleiro Alexandre Música 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.